Música Fala seus doidos, tudo beleza? Meu nome é Thiago Franca e eu vim fazer esse carro vlog aqui um tanto quanto triste, né? Já são mais de 10 horas da noite aí e a gente teve um problema que eu vou mostrar em seguida. É, eu tava dirigindo o Peugeot aqui, né? Eu tava indo no Habibs, cara, buscar umas esfirras ali de queijo, porque a gente tava muito afim. E a gente acabou tendo que ser carregado porque o carro simplesmente parou de funcionar. Foguete mais fácil. É, parece um foguete, a gente tá sendo carregado, filho. Ai, que maravilha. Não dá pra enxergar quase nada, né? Não dá. Aí, melhorou quase nada. Então tá, eu vivia dizendo que a gente nunca tinha se deixado na mão, né? Eu tô até a primeira vez. Tivemos de ser socorrido aí pelo alemão. Eu achei que ele não era alemão não. O cabelo é escuro, acho que era de graxa. Tudo bem, estamos sendo socorridos. Vamos pra casa agora. Agora, o que eu tava pensando, tava parando pra pensar? Olha como que o carro ficou alto, doido. Tem gente que rebaixa o carro, não levanta aí só um pouquinho. O que que o carro tava de silencioso agora, tá de barulhento. Por que que você é otimista nessas situações? Tem. Olha aí, são 10 horas, hein? O Marcelo era pra tá dormindo agora. A gente era pra tá comer uma esfirra do Habibus, bem tranquilo, de queijo e de chocolate. A gente ficou tão nervoso com o acontecido que perdeu uma fome. Olha que maravilha. Nunca tinha sido levado assim. Você tinha. O cara foi gente fila. Ainda bem que o mecânico arrumou um número pra nós. Pra nós iria dormir no posto. A gente ia dormir num posto. Fala sério. Eu falei, ah não, vou deixar meu celular em casa. Meu celular tem internet limitada. E o cabeção deixa o celular em casa. Então eu não ia conseguir nenhum número de socorro. Ainda bem que tinha um mecânico doido lá. Apareceu por lá. Nos deu o cartãozinho. O maluco passou por aí a gente. Vamos ver como vai ser o caso amanhã, né? Sei lá. O que a gente vai fazer. Se você prestar atenção, ele acende tudo certinho, né? Os faróis estão funcionando e tal. Estão funcionais. Ele está acendendo a luz de... Novamente de injeção, né? Que eu já tinha falado sobre isso. Então é algum problema eletrônico, né? Alguma peça eletrônica, na verdade. Algum componente. Que até um mecânico chegou a ajudar a gente. Deixa eu voltar para a câmera normal. Um cara que por sorte é mecânico parou e... Tentou ajudar a gente lá fazendo a ligação direta. Ligação direta, olha eu. Tentou fazer lá a inversão do... A inversão... Nossa, cara. Tá difícil. O cara veio e ajudou. Eu tinha os cabos de energia lá. Ele tentou passar a energia da bateria dele para a minha. Mas o carro não pega de jeito nenhum. Eu não sei se no vídeo vai mostrar certinho. Mas ele não está funcionando. Apesar de funcionarem todas as luzes aqui. Os comandos do vidro funcionam e tal. Mas o mecânico lá disse meio que por cima assim. Que parecia ser algo eletrônico, né? Então o Guincho trouxe o carro até aqui em casa. E amanhã ele vai estar sendo entregue aí a uma autoelétrica e auto mecânica. Com o Auto Center, né? Que eu já conversei. Que eles vão vir buscar o carro e ver o que tem de errado e passar um diagnóstico. Então provavelmente em breve o carro já vai estar de volta. E é isso aí, né? Deu problema de escapamento. A gente já gastou uma baita de uma grana. Uma baita de uma grana. Uma bolada. E agora... Eu só vou conseguir provavelmente levar esse conserto para frente. Que provavelmente vai sair caro também. Com a ajuda de um pai trocínio aí, né? Ainda bem que o meu pai sempre fortalece aí a gente. A gente paga aí uma hora, né? Mas por sorte eu tenho meu pai para ajudar a gente a arrumar aqui o Fugura da Noite. Bom, o Peugeozinho, o Puguzinho 206, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente foi resolver para o Habibs. E... E o carro parou de funcionar. Ele... Você vira a chave. Mas ele não liga. Não adianta. Eu nem vou ficar forçando porque, tipo, pode zoar o alternador e o conserto ficar mais caro ainda. Entendeu? Então é isso aí, cara. Não tem muito o que adicionar. É... Esse vídeo... Tipo, não tem muito o que dizer. Espero que você tenha gostado, né? Porque não é nem um pouco legal você ter problemas aí com o seu carro. Ainda mais num horário tão porcaria, né? Depois das 10. Tipo, não tem nada para te ajudar, cara. Então o único jeito foi chamar um guincho, ele trazer o carro aqui para casa. E daqui para casa ele vai ter que ir para um autocentro ainda. Por sorte, se eu não me engano, esse autocentro aí não vai cobrar para vir buscar o carro. Então quando ele ficar pronto, eu vou lá, apago e retiro o carro. É isso aí. Espero que você tenha gostado do conteúdo, né? Apesar dos pesares. Depois eu faço um vídeo explicando o que aconteceu. E... Bom, cara, por favor, se inscreve no canal aí que eu posto um vídeo bacana toda semana. Eu tento fazer com que seja bacana. E participe da maneira que você puder aí. Deixando seu like, deixando seu comentário. E compartilhando o vídeo com seus amiguinhos aí, né? Beleza. Franca vai no Nessa. Um abraço. E tchau, moleque. Tchau, moleque. E tchau, moleque. Obrigado.